Em três cidades, Petrópolis, Nova Friburgo e Teresópolis, já foram criados os Comitês dos Direitos das Crianças, formados por representantes do governo federal, estadual e municipal, além do Ministério Público. O objetivo é identificar as famílias das crianças e dos adolescentes que estão nos abrigos. A ministra Maria do Rosário, da Secretaria de Direitos Humanos, explica que a prioridade neste momento não é a adoção dessas crianças. O que nós devemos fazer no Brasil é cumprir a lei que existe. E a lei é muito precisa. Primeiro, nós temos que procurar a situação familiar. Não sendo possível a família, essas crianças devem ficar numa família acolhedora. Ou seja, nós devemos evitar um abrigo e a criança ficar numa família acolhedora, que é um programa que praticamente muitos estados, o Rio de Janeiro, por exemplo, tem este programa. São famílias que sabem que ficarão com a criança por um tempo até decidir qual o seu rumo. Até, enfim, o juiz, porque isso cabe ao Poder Judiciário, tratar do tema da adoção. Então, eu queria fazer um alerta. Se as pessoas querem participar disto, da tragédia, de um lugar melhor para as crianças, não pensem só no Rio de Janeiro, porque lá nós estamos buscando as famílias. Pensem nesse contingente imenso de 24 mil crianças, maiorzinhas até, que estão nos abrigos, perguntando quem pode ser meu pai, quem pode ser minha mãe, quem pode ser minha avó. E inscrevam-se para a adoção participando do Cadastro Único Nacional. E inscrevam-se para o nosso canal. E inscrevam-se para o nosso canal.